Penal J. James, áudio e vídeo no YouTube Vem me amar do meu jeito Vem pra cá minha vaqueira Deixa eu provar no seu pé Nela eu não vejo defeito Esminha uma tremenda gata Esse que é amor perfeito E o perfume dela tem a poeira no grau E o chapéu bota em pibelão E tem o paredão topado A maraca é doando a estilo boiadeiro E eu me apaixonei por essa morena lagueira Ela gosta de ostentar E tem o paredão topado Mas hoje fujo com ela Na garupa do cavalo E coloco em minha serra Que sim, como um galvão Ela gosta da pegada Se mata o tudo da rua Ela gosta de ostentar E tem o paredão topado Mas hoje eu fujo com ela Na garupa do cavalo E coloco em minha serra Que sim, como um galvão Ela gosta da pegada Se mata o tudo da rua Vem me amar do meu jeito Vem pra cá minha vaqueira De seu provado, seu peixe Ela eu não vejo defeito Desde a cara da metade Isso que é amor, bebê E o fume dela Tem a poeira no carro E o chapéu bota em pibelão E tem o paredão topado A maraca é doando a estilo boiadeiro E eu me apaixonei por essa morena lagueira Ela gosta de ostentar E tem o paredão topado Mas hoje eu fujo com ela Na garupa do cavalo Te coloco em minha serra Que sim, como um galvão Ela gosta da pegada Se mata o tudo da rua Ela gosta de ostentar E tem o paredão topado Mas hoje eu fujo com ela Na garupa do cavalo Te coloco em minha serra Que sim, como um galvão Ela gosta da pegada Se mata o tudo da rua Vem pra cá, minha baqueira Deixa eu provar no seu beijo E nela eu não vejo defeito És uma tremenda gata Isso que é amor, bebê E o perfume dela Tem a poeira do gado Só pra bota em pibelão E tem o paredão topado A maraca é doando a estilo boiadeiro E eu me apaixonei por essa morena lagueira Ela gosta de ostentar E tem o paredão topado Mas hoje eu fujo com ela Na garupa do cavalo Te coloco em minha serra Que sim, como um galvão Ela gosta da pegada Desse mata o tudo da rosa E coloco em minha serra Que sim, como um galvão Ela gosta da pegada Desse mata o tudo da rosa E coloco em minha serra Que sim, como um galvão Ela gosta da pegada Desse mata o tudo da rosa Porrazão, porrazão, porrazão O nome dele é o Ilkmarastéguas Chama na presão, chama na presão Canal J Jamez Áudio e Vídeo No Youtube E o Amor Jamez Áudio e Vídeo E o Amor do Som Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Eu sou pássaro no pono E quer ser meu pai Procuro entender Por que Eu sem você não dou amor E nem sei voar E sonhar viver E todo dia eu chamo Todo dia espero Todo dia eu amo Eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Eu sou pássaro no pono E quer ser meu pássaro no pão Procuro entender Por que Eu sou pássaro no pão Eu sou pássaro no pão E nem sei voar E sonhar Viver Eu sou pássaro no pão E todo dia espero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você A nossa roça A nossa roça A nossa roça A nossa roça Céu da minha vida Já Já Canal Jotas, James, Áudio e Vídeo No YouTube Bora só, bora só, bora só Forra, bora, forra Bora, Raqueiro, pavor Ao vivo Vem do céu Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o MB A subir a drena linda Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o MB A subir a drena linda Ela gemeu, eu vou ter Por favor, bora só, bora só Borra jogo, bora só Vensinho ando, vensinho the Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o MB Pra sobera adrenalina Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o MB Pra sobera dela E ela gemeu quando eu vou ter vento Pouca docada era o tapa do vento Pouca docada era o tapa do vento Ela gemeu quando eu vou ter vento Pouca docada era o tapa do vento Boca tocada e não tá tudo bem Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tomando o EP, a soberan adrenalina Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o EP, a soberan adrenalina Ela gemeu quando eu pulei Boca tocada e não tá tudo bem Boca tocada e não tá tudo bem Ela gemeu quando eu pulei Boca tocada e não tá tudo bem Boca tocada e não tá tudo bem Boa razão, boa razão Para abrir o patrão do Picos Madeireiro Tá com nós, galera, nós PrrvVivo Chama a malta do Zaren navigo selves Come algo tanto e não tá tudo bem Audrauu sai do Picos Madeireiro Bendrauu sai do Picos Madeireiro Orgão Orgão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma